Anda pra frente, anda pra frente, ó Anda pra frente pra receber a bola Não joga a bola não, tem que ter cada mão Vamos, anda pra frente, pai Começou o trabalho, vamos, entrega a bola Isso Tem que dar a volta no cone, hein Dá a volta no prato lá Vai, tem jogo, dá a volta no prato Vai embora, vai embora Entrega a bola, meu companheiro Vai, 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 vai Vai, entrega a bola É pra ganhar, pai Acelera, acelera Vai, Gabriel 1x0, viu, pai Acabou, acabou, acabou